E agora, por um acaso, sextou, você tá pensando o que eu vou fazer nos próximos dias, não é? Pra me divertir, pra passear com a minha família ou pra ficar de boa em casa, o Rodrigo mostra pra gente no Destino Cultural. Sextou, meu povo! Boa tarde e seja bem-vindo ao Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o filme Alerta Máximo, um piloto muito experiente, salvo seus passageiros de um relâmpago, fazendo um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra. E descobre que sobreviver ao pouso é apenas o começo dessa aventura, quando a maioria dos seus passageiros é feita de refém pelos rebeldes perigosos. A única pessoa com quem ele pode contar é um outro passageiro que é acusado de assassinato e que estava sendo transportado pelo FBI. Olha! Aqui! Aqui! Para! A gente não sabe quem são eles! Para! Agora escuta com atenção. Isso é uma emergência. Eu sou o capitão Brody Torrance. E de 10 a 12 de fevereiro acontece na cidade de Novaes o pré-carnaval Festa das Cores. Prepara o look branco e todas as informações estão no Facebook da cidade. Em Santo Anastácio, no dia 11 de fevereiro, no sábado, a partir das 8 horas da noite, na Praça Ataliba Leonel, acontece a terceira noite de samba, um evento pra toda a família e de graça. No dia 10 de fevereiro, no distrito de Araxãs, da cidade de Presidente Bernardes, a partir das 8h30 da noite, terá show de motos com a equipe Jacaré do Brejo. Também no dia 10 de fevereiro, na cidade de Olímpia, na Praça Rui Barbosa, a partir das 8h30 da noite, acontece o Folia no Coreto, uma festa gratuita e aberta a toda a população. E até o dia 11 de fevereiro, acontece o rodeio na cidade de Sebastiánópolis do Sul, terá shows das duplas Ícaro Gilmar, Israel e Rodolfo e Hugo e Guilherme. E dias 10 e 11 de fevereiro, às 8 horas da noite, será exibido no SESI aqui de Rio Preto, a peça teatral Latente. Na história, uma trupe de artistas segue em suas andanças, buscando um lugar no mundo, em meio à luta pela sobrevivência e à procura de um espaço para expressar a sua arte. E a nossa dica de leitura é Os Sertões. O livro é dividido em sessões. A primeira parte, A Terra, são considerações técnicas e científicas a respeito do solo, do clima e do espaço geográfico do Sertão Baiano. A segunda parte é O Homem. Traz características antropológicas a respeito do sertanejo, com todos os seus conflitos sociais, políticos e psicológicos. Já a última parte, A Luta, narra a Guerra de Canudos desde o início. E um filme que você precisa assistir é A Espera de um Milagre. Em 1935, no corredor da morte de uma prisão sulista, o chefe da guarda faz amizade com o prisioneiro e, aos poucos, eles desenvolvem uma relação bem incomum, baseado na descoberta de que o detento possui um dom mágico, que é, ao mesmo tempo, misterioso e milagroso. Esse filme tem muito para nos ensinar. E essas foram as dicas deste final de semana. Espero que você aí de casa aproveite e até semana que vem. Muito bem, aproveite, porque toda sexta-feira o Rodrigo passa por aqui para deixar essas dicas para a gente, né?